A rua Olavo Bilac recebeu o primeiro calçamento em 1938. Desde então, o paralelepípedo vem sendo a única forma de pavimento. Em 2009, o vereador Albano Filho, do PSB, fez sua primeira indicação para o asfaltamento da rua. Em 2010, reforçou o pedido, até que no mês passado, as ruas Olavo Bilac e Cristóvão Colombo começaram a ser asfaltadas. A obra vai beneficiar tanto os moradores que passam pela rua, como os turistas. Aqui é uma via alternativa para os moradores da Zona Sul, que é Tandim, Independência, Siméria, São Sebastião, Paraíso. Só que estava uma via detonada, de paralelo, já bem ruim, afetando os nossos carros. Mas mesmo assim, a gente usava para não pegar o engarrafamento da Corina Veiga. E agora, com a via assim, tenho certeza que vai melhorar muito e muito o nosso escoamento aqui na Zona Sul, aqui da nossa Petrófica. Não só para os moradores aqui, mas para os moradores de toda a cidade. Falta pouco para o asfaltamento ser concluído. No entanto, algumas ruas da região não receberam o asfalto. Mas o vereador informou que elas também serão lembradas. Eu fiz até uma indicação também, pedindo ao prefeito Paulo Mostrante, que asfaltasse a Monte Castelo. Que é aquela rua da Patrone, que liga a Corina Veiga, aqui a Castelane, ao Larbi Lake. E ele ficou de ver, ele quer muito também que seja asfaltado. Vamos ver se a gente consegue, junto ao nosso prefeito, que ele também seja contemplado com esse asfaltamento. O paralelepípedo é um material que, quando molhado, se torna escorregadio. Além disso, o desnível da rua facilita a quebra de veículos e ainda derrapamentos, ocasionando acidentes. Seu Josemar, conhecido como Mazinho, mora na Castelane há 80 anos e está contente com o asfaltamento. Já teve alguns acidentes aqui, principalmente na reta, na descida do morro, na reta. E que agora também, esse problema também tem que ser resolvido. O único problema que vai ter que ser, porque não pode se botar mais, por lei federal, não pode botar mais quebra-mola. Então vai ter que ser faixa ou então pardal. Mas Baninho não tem planos apenas para a Castelane. O bairro Alto Independência também faz parte das obras desejadas pelo parlamentar. Nós temos o pedido lá da Independência, que foi praticamente feito todo o asfaltamento. E falta uma parte ali em frente do Brizolão. Eu estive até com o secretário de obras ali, Mina Água, então ele está querendo fazer de PVS. Quer aqueles bloquetes, fazer aquele pedaço ali, porque está todo feito o asfalto da Independência. Só falta aquele trechinho que está realmente incomodando muito as pessoas que moram lá. E as outras ruas, ao entorno também ali do quarteirão italiano, que o prefeito também garantiu que seja feito, que será feito. E tem um projeto também de asfaltar a subida do BNH do São Sebastião também, Gustavo Ernesto Bauri.